Oi pessoal, tudo bem por aí? Vamos começando mais um programa Os Donos da Bola com os destaques esportivos da nossa região. Lembrando sempre que você pode nos acompanhar através do facebook.com.br Os Donos da Bola Vale de qualquer lugar do mundo, é verdade. E aqui comigo o meu parceiro Antônio Carme. Como é que você está? Tudo bem? Opa, estou bem e você como vai? Tudo certo. Estamos aqui para mais um dia de trabalho nesta quinta-feira. Muito obrigado para você que nos acompanha e seja bem-vindo. Uma ótima tarde de quinta-feira para você. E eu queria começar o programa mandando um abraço para a galera de Lorena, que a nativa Lorena ontem estreou com grandes novidades. Edson, Hudson, Thales e Wellington, uma festa maravilhosa. Parabéns a vocês e obrigada por nos receber aí. Mais uma rádio do Grupo Bandeirantes de Comunicação arrebentando no Vale Histórico a partir de ontem à noite e agora também para todo mundo, tá certo? Um abração para vocês aí que nos receberam, tá bom? Bom, falando do esporte, neste sábado o São José Esporte Clube começa a disputa do Campeonato Paulista da Segunda Divisão. E nesta reta final de preparação, o técnico Ricardo Costa conta com jogadores que já se conhecem. O que pode facilitar a vida da Águia do Vale em sua estreia diante de seus torcedores. O treino começou como de costume. Os jogadores foram para o campo, atentos aos comandos da comissão técnica, vestiram a camisa laranja e... Peraí, uniforme azul? Não, meu caro, a sua TV não tá com problema nas cores, não. Esse é o Léo Turbo mesmo. Só que a camisa que ele tá vestindo é a do São José, não a do Mantiqueira. É que o ex-laranja mecânica agora é Águia do Vale. E essa foi a primeira semana de treinos do craque na Casa Nova. Quando foram conversar com a gente lá no CT, mostraram um projeto bom, de bons jogadores e também pelo treinador, né? O Ricardo é um treinador que vem de dois acessos consecutivos aí na divisão. Então acho que isso é um ânimo a mais pra vir pro São José. E o Turbo não deixou a terra de Frei Galvão sozinho. Justamente pra tentar dar aquela turbinada na Águia, trouxe também o Luciano Pitch, o Lucas Lima e o Pedrinho. Conversei com o Ricardo, ele foi lá no CT, a gente conversou bastante. Falou do elenco, que seria muito bom o jogador estará vindo e isso fez eu mudar de ideia, né? E vim pra cá jogar no São José. Com o rebaixamento do Mantiqueira, não ia ter jeito. A próxima temporada dos meninos ia mesmo ser na Bzinha. Então vamos dizer que eles simplesmente anteciparam as coisas. A estreia no São José também vai ser no Campeonato Paulista da segunda divisão. E o primeiro jogo vai ser no sábado, dia 7, jogando em casa, no Matins Pereira, contra o Guarulhos. Como uma equipe que vem forte pra estreia, porém a nossa equipe é bem qualificada e sabe do objetivo desde o início, né? Pontuar pessoalmente em casa os três pontos é importante. O Ricardo Costa tá correndo contra o relógio pra fazer os ajustes necessários nos últimos treinos que restam. É que o elenco segue incompleto. Por outro lado, além dos jogadores que vieram de Guará pra dar uma força, tem também os que chegaram do São Bernardo, ex-clube do técnico. Entre eles, o meia Alain Lopes. O Ricardo é sempre um treinador muito competitivo, né? Até por isso que eu gosto de trabalhar com ele, um cara que gosta muito do trabalho. Eu acho que esse desafio tá fazendo com que ele acorde cada dia. Não só ele, mas todos os atletas acordem cada dia mais motivados. Com o total de 19 atletas, sendo 15 profissionais e 4 do Sub-20, a prioridade agora é treinar com aqueles que já foram relacionados junto à Federação Paulista de Futebol pra primeira rodada do campeonato. A lista prévia com os nomes precisou ser entregue na quinta-feira da semana passada, 29 de março. A estreia é sempre um pouquinho mais complicada. A gente não tem o grupo 100%, mas eu acho que o time vai ser um time bem aguerrido. Vai buscar objetivo a todo momento, sabendo que dentro de casa a gente tem que ser forte. É isso que a gente tá passando pra eles. Vai ser uma equipe bem competitiva, com toda certeza. A expectativa é vencer, né? Fazer uma boa estreia, aí começar com o pé direito aí, pra gente fazer uma boa competição e, se Deus quiser, mais um acesso e mais um título nessa divisão. Espero que a Dashie, que pode esperar que todo mundo vai se dedicar e fazer o melhor, que a gente faça um bom jogo e sai com a vitória. É, tão entusiasmados. É claro, tem que estar mesmo, né? Os jogadores que vieram do Mantiqueira, Antônio Carmo, já estão acostumados com essa segunda divisão, foram campeões e vêm ainda com esse fôlego de campeão dessa divisão, né, Carmo? E o interessante, Andressa, é que o que foi falado na matéria, e é verdade, né? Eles, no ano que vem, já vão jogar mesmo a segunda divisão, que o time caiu. Infelizmente, o Mantiqueira caiu pra Bezinha. Então, eles vão pro terceiro ano seguido, né, de Bezinha. Jogaram ano passado com o Mantiqueira campeão, agora vão jogar pelo São José. O ano que vem, sei lá, se voltam pra Mantiqueira, se continuam no São José, se vão pra outros times. Mas, sem dúvida alguma, Andressa, esses quatro reforços que a gente conhece mais de perto, os meninos de Iguará, chamados, eu considero como reforço mesmo. Tem jogador que você fala que é reforço, não é. Ele é pra complemento de elenco. Mas foi contratado a reforçar o time, né, vai ficar aqui, de repente, tal. E aí, esses quatro que a gente conhece de perto, acompanhando os jogos aí, sabe que vão poder ajudar muito. O São José, o técnico, na montagem do time. E outra coisa, esse entrosamento, já que existe entre eles, Andressa, isso pesa favoravelmente. E além deles, tem os jogadores que vêm do São Bernardo também, né, Carmo? Que também se conhece, que a gente comentou ontem de ser um grupo homogêneo, né. É um grupo em que os jogadores estão mais acostumados a atuar um com o outro. Isso, sem dúvida alguma, vai facilitar o trabalho do técnico, da comissão técnica toda, pro campeonato. Agora, Carmo, diferente do Atlético Joséense, por exemplo, que também estreia nesse final de semana, só que também, só que fora de casa. É domingo em Mogi, né. É domingo lá em Mogi. O São José Águia do Vale não fez nenhum jogo treino até então. Isso pode dificultar um pouco a vida dele na estreia? Eu penso que não, Andressa. Se ele treinou aí, tá arrumando o time com o técnico, no caso o Ricardo, se ele tá treinando e fazendo os assentos, não é porque não fez jogo treino. Jogo treino, às vezes, também é uma enganação. Você ganha um jogo treino de 5x0 de um time muito fraco e acaba se iludindo. Então, cada um vai se ajustando, né. Ou, às vezes, joga com um time um pouco mais forte, perde, às vezes, de lavado e fica ruim. É, a gente já viu aí, vários times aí que vão jogar o campeonato fizeram lá os seus treinamentos, seus jogos treinos em outras regiões, cada um vai de um jeito, né. E, às vezes, você não tem o grupo completo também. Não adianta você fazer um jogo treino, não tá com todo mundo presente. Então, você não vai acabar servindo pra muita coisa, sendo que depois você vai mudar bastante parte do time. Andressa, me parece até um questionamento que o torcedor da Águia tá fazendo de um comparativo com o ano passado, a gente já falou isso aqui. Parece que esse ano o time tá mais arrumado já. E o ano passado foi bem. O time do Oliveira foi bem. E teve que ir montando o time. Aquele que você falou de pegar jogador que passou em peneira, dois, três acabaram jogando, outros que vieram de outro lugar, foi e fez uma campanha. Parou naquele jogo contra a União, senão ia direto pra semifinal, né. E esse ano tá uma expectativa boa. Agora, tudo vai depender da bola rolar e do resultado que vem, né. Tudo que você vai criando de expectativa tem que ser confirmado quando a bola rolar. E nesse sábado, já na estreia, a importância da vitória é grande. Pra começar com o pé direito e dar mais força, né. É, São José Esporte Clube contra o Guarulhos, oito e meia da noite no estádio Martins Pereira. Foi você que marcou esse horário aí? Não, não fui eu que marquei esse horário. Eu também não. Foi um horário ruim, hein, pelo amor de Deus. Tá bom, né, vamos torcer aí pra começar com uma boa vitória, o São José. Daqui a pouquinho a gente traz informações sobre o quadro Esporte e a Saúde. Se machucou, onde é que você deve ir, o que você deve fazer, meu amigo. Também tem notícias do futsal e muito mais pra você. Até já. Até já.